Paradoxo do fracasso. Eu adoro esse tema porque ele é extremamente legal, bacana, um pouco confuso, talvez por isso seja um paradoxo. Afinal de contas, você precisa ter fracasso para ter o sucesso. Eita nó na cabeça, fica ligado aí, porque está começando mais um. Pois é, moçada, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Fracasso faz parte do sucesso, é necessário fracassar para ter sucesso, né? Então é esse tema que eu trago hoje aqui um pouquinho, tá? O tal do precisar fracassar para ter sucesso. Não é que você precisa fracassar obrigatoriamente, do tipo assim, poxa, tem uma coisa ali que eu sei fazer, mas eu vou fazer errado para fracassar para chegar no sucesso. Não é isso. O precisar fracassar basicamente pode ser trocado por precisar praticar, precisar tentar o que você quer fazer para chegar no que você considera sucesso de cada projeto, de cada operação aí que você for inventar, né? Porque basicamente o que acontece? Ninguém nasce sabendo, tá? Nada. Então a gente só nasce sabendo chorar. E acho que é só. E fazer xixi e cocô. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente precisa tentar. E naturalmente são as tentativas que vão nos mostrar o que dá certo e o que dá errado. E geralmente para você achar o que dá certo, você não vai conseguir acertar sempre de primeira. Então o que acontece quando a gente quer tentar, a gente quer aprender a andar de bicicleta? A gente vai subir na bicicleta, a gente vai receber instruções do pai, da mãe, do amigo, falar, ó, segura no guidão, se equilibra, daí você pedala. Mas não vai. Eu não sei se alguém na face da terra já conseguiu, tipo assim, de primeira, sem ter praticado antes, sem ter treinado com, sei lá, com outras coisas parecidas com bicicleta. E só subiu na bicicleta e já saiu com o senso de equilíbrio, assim, detonando e andando. Por quê? Porque a gente faz um planejamento, né? Beleza, vou segurar o guidão, vou me equilibrar e vou pedalar. Só que até a gente internalizar todos esses valores e colocar a nossa máquina para colocá-los em equilíbrio e processar ao mesmo tempo, opa, estou virando o guidão para cá, o equilíbrio está vindo enquanto eu pedalo, né? Isso aí vem com a prática. Só que a prática vai fazer você muitas vezes fracassar primeiro para que a experiência dos fracassos venham construindo o caminho que te leve para o modo certo de fazer as coisas, para o modo certo que vai levar você para o sucesso. Bacana? Então isso serve para tudo que você for fazer na vida, tá? Então assim, vou trazer algumas experiências minhas. Primeira delas, empresas. Eu sempre quis ter a minha própria empresa, desde que eu era adolescente. Eu já contei em outros episódios aqui do blog, né? Algumas peripécias do mundo do empreendedorismo que eu já fiz. E com cada uma delas eu aprendi algo que me elevou o nível para a próxima tentativa eu explorar outros caminhos. E assim foi. A primeira não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não... E assim foi até chegar nas que começaram a dar certo e ainda entre elas foram mais de uma. Você vai evoluindo, você vai lapidando ainda mais com os conhecimentos que você vai ganhando no dia a dia para fazer cada vez um resultado melhor. Isso vale para a empresa, isso vale para... Sei lá, você quer aprender alguma coisa nova, você quer aprender a andar de bicicleta, você vai fazer um curso de culinária, um curso de inglês, aprender programação. Está tudo relacionado, tá? É por isso que no começo, até para quem está começando a aprender programação, e eu recebo muito aqui na SoftBlue chamados falando assim André, eu estou tentando, mas esse negócio é muito difícil, eu tentei com uma postila X lá, ouvir uns vídeos no YouTube, né? E não está dando certo e tal. Faz parte do caminho que você tem que trilhar. Logicamente, se você pegar um assunto mais mastigado, uma pessoa que saiba te dar uma orientação melhor, uma metodologia que te poupe partes do caminho, que é o que a gente tenta fazer aqui na SoftBlue em todos os nossos cursos, né? De entregar bem mastigado, já com toda a experiência de mercado que a gente tem, isso vai te facilitar e muito o caminho. Principalmente se as pessoas já souberem mais ou menos os pontos mais comuns de fracasso. Lembre que eu estou falando do fracasso que faz parte do caminho para você chegar no sucesso. Tipo, ó, você vai começar a estudar programação. Quando você sentar lá e ver lógica, você vai sentir dificuldade um pouquinho aqui e aqui. Mas olha, nesses dois pontos, quando você chegar, tem um negócio que você pode fazer que resolve. E assim você vai construindo o caminho que te leva até o sucesso, aí seja no que você vier a fazer. Legal? Tem um outro negócio que eu vi que foi no Geração de Valor, que é do Flávio Augusto, é um outro cara que eu me inspiro muito, que ele fala um negócio muito bacana. Eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos assim. Para você chegar no sucesso, a jornada que você vai cruzar é uma reta. Você está aqui, o sucesso está aqui. Então você tem que vir daqui para cá. Porém, os ansiosos andam em círculo. Ou seja, fica aqui, ó. Não que eu vou resolver o negócio, blá 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 blá, e não chegam no sucesso, tá? A ansiedade é um dos fatores que tem que ser combatidos. Mas não só a ansiedade, fica ligado nesse exemplo, tá? Se tudo o que você está tentando chegar no sucesso, né? Seja aprender programação, aprender a andar de bicicleta, aprender a cozinhar, aprender a falar inglês. Para tudo, se você está andando em linha reta, mesmo que a passos pequenos, ou se você está andando em qualquer velocidade, em círculos, que você nunca vai chegar em lugar nenhum. O que seria andar em círculos? No exemplo, por exemplo, No exemplo, por exemplo Da programação Eu vejo muitos alunos falando André, tentei com um vídeo do YouTube e não aprendi Tentei com outro vídeo do YouTube e não aprendi Daí eu tentei com um terceiro vídeo do YouTube Eu já vi todos os vídeos do YouTube e não aprendi Será que você não está em círculo no YouTube? Porque assim, qualquer um põe vídeo no YouTube Qualquer um fala qualquer coisa E só por estar no YouTube, às vezes a gente pensa Nossa, esse cara entende do que está falando Será que entende mesmo? Você já procurou o nome do autor desse vídeo no Google Para ver se ele tem, sei lá, livros publicados, certificações das tecnologias que ele está falando Pois é, isso é andar em círculos De repente você não percebeu Porque às vezes a gente fica cego mesmo, viciado no processo E você está sempre procurando o material Talvez ali nos meios de materiais que não tenham qualidade Então fica essa dica aí para você que está aprendendo programação também Para você usar, seja para aprender programação Ou seja para você desenvolver alguma outra habilidade sua Em qualquer área que seja Se você não está andando em círculos Eu tento fazer esse exercício diariamente Eu pego as dificuldades dos projetos que eu estou lidando E falo, André, está tentando coisa nova Ou está esperando resultados diferentes tentando a mesma coisa Porque isso não acontece, né? Enfim, moçada, espero que tenha sido de grande utilidade o tema de hoje para vocês Deixe aqui nos comentários um alô para mim Se vocês já passaram por isso Se vocês compreendem esse tema Ou se não tem nada a ver, não faz sentido para vocês Complementem, vamos enriquecer o tema para todo mundo Beleza? Um forte abraço e até a próxima Beleza? Um forte abraço e até a próxima Beleza? Um forte abraço e até a próxima